O antigo jogador da Seleção Nacional de Moçambique, treinador de futebol, Alia San, critica a qualidade de formação de jogadores. Ele revela que a atual qualidade dos jogadores moçambicanos não lhe habilita a atuar em campeonatos competitivos. Jogar no Paris Saint-Germain ou não temos, estou a falar dos jogadores que estão a militar no Moçambique, de facto não temos jogadores com, estou a ser muito sincero, muito frontal, tenho a verdade e de facto o melhor mercado é o mercado português. Eu acho que dali talvez poderemos dar alguns saltos, mas primeiro é preciso ter, porque se formos a ver, a formação dos nossos jogadores é muito deficitária. Temos jogadores que chegam em sénios sem saber dominar uma bola, sem saber posicionar dentro do campo. Isto tudo são grandes problemas que o jogador moçambicano tem quando tem que sair. A Sam salienta a pressa em lançar jogadores ao mercado como outro fator de risco para fraca qualidade. Nós vivemos de imediatismo, nós vivemos daquilo que aparece à nossa frente e nós não conseguimos ter um foco, o nosso jogador não tem um foco direcionado. Eu quero ser um grande jogador, eu quero atingir estas metas. A meta do jogador, por quê? Não é fácil hoje você viver na sociedade em que nós vivemos para ter um jogador regrado, um jogador equilibrado. Porque hoje o jogador vem para o treino, às vezes não toma um pequeno almoço, depois sai e não toma um pequeno almoço e depois sai e vem para o treino. Não consegue atingir o seu limite em termos de treinamento e quando chega no jogo a deficiência é muito maior ainda. Aqui é uma coisa muito importante que nós temos que saber, as pessoas falam de potenciar o jogador. Você não pode potenciar um jogador que não se alimenta bem, que não dorme bem, que não descansa, que não tem uma vida regrada. Você nunca pode potenciar um jogador desse. Antes, pelo contrário, você está a dar cabo dele. O antigo Mamba lamenta a fraca qualidade de leitura de jogos nos atletas atuais. Em relação àquilo que nós jogávamos e hoje o que se joga, de facto há uma ligeira, não digo muita diferença, existe uma ligeira diferença. Essa ligeira diferença é que faz a diferença, que é o pensamento, o raciocínio, o pensar, o pensar muito dentro do jogo, o jogar com a cabeça. E muitos dos nossos jogadores, alguns dos nossos jogadores têm esse déficit de pensamento, de forma de encarar, de ver como é que o jogo está a decorrer e como é que eu posso me desenfacelhar de muitas situações. E isto tem a ver com, digamos assim, a escola. Eu acho que a escola de formação, jogadores de futebol, é certo que nós na altura não tínhamos muito essas coisas, mas tínhamos uma coisa que era fundamental, que era o pensamento. Nós pensávamos muito, nós tínhamos jogadores que pensavam muito. E então, a partir daí, a pequena, grande diferença que existe entre muitos golos e poucos golos, pode-se desenhar nesses aspectos. Como jogador, Alia San ajudou a Seleção Nacional de Moçambique a chegar ao CAN de 1996, realizado na África do Sul.